Enfim, o motivo desse vídeo aqui foi vir mostrar essa belezura aqui que vocês estão vendo Essa gostosura aqui na frente de vocês Como muitos falam Fica aí fazendo esses videozinhos pra se mostrar Fica aí mostrando Pois é, meu amor, tô aqui, ó Manu Demar que tá aqui Deixa o like e se inscreve no canal As pessoas que mais falam mal de ti são as pessoas que mais estão perto Vou fazer mais um vídeo me mostrando aqui pra vocês Que linda que ela é, meu amor Gente, acabei de sair do banho e inclusive tô cheirosinha Olha, vamos lá, amores Botei um look babado pra eu mostrar pra vocês hoje, tá? E se Deus quiser, só tende a melhorar Daqui pra frente só vai ser lookzão Tá bom, vidas? Então, ó, botei essa blusa aqui que faz séculos que eu tenho ela, tá? Inclusive ela tem uma calça que é um conjunto, tá? Dela, e antes ficava horrível, ridículo em mim E hoje, olha só, fica legal até Gostei Antes ela ficava um pouco grande aqui Ficava grande nas mangas e eu já não gostava muito de usar E olha só, reparem, como é linda essa renda Olha essa renda, gente Eu acho, pelo menos, maravilhosa, perfeita Olha isso, gente Gente, quero saber, deixa eu perguntar aqui no meio desse vídeo Se tu já deixou o like aí, se tu já se inscreveu no canal, né? Porque se tu ainda não fez isso aqui pra Manuzinha, meu amor Já rala Já rala nesse vídeo, tá? Vamos para o quê? Para a parte de baixo deste look Que também é um look black, tá, gente? E agora, ó Vamos baixar um pouquinho essa câmera Porque senão não vai rolar Não vai dar certo Ó Essa é a parte de baixo Detalhe dessa calça gostosa aqui que eu tô usando Eu comprei ela lá no Paraná, gente Lá com os... Ó Com os cowboy Boyzera, gente Fomos até lá no... Como é que é? Na exposição que teve lá de Londrina Só que nós pegamos chuva E foi terrível Tava cheio de barro Começou a ventar A galera começou a correr pra um lado Correr pro outro Mas enfim Estamos vivos, né? Saímos de lá ilesos Só que... Enfim, né? Como é que eu posso dizer essa palavra? Ensopados Estamos de lá cheio de água Não estava sem guarda-chuva Ainda que eu tava com o chapéu, né? O chapéu deu uma ajudada Obrigada Então é isso, galera, ó Atrás ela fica assim E olha só como dá brilho Essa calça brilhosa Deixa eu andar aqui pra vocês Peraí que agora eu vou Vou dar uma de modelo agora Vou dar uma desfilada Tá Agora vamos me mostrar um pouquinho mais Porque eu vou Ver se eu sou uma boa Se eu sei desfilar Vamos lá Deixa eu erguer, né? Ergue as calças, querida Nossa, tô me sentindo Sei lá E aí, o que vocês acharam desse look belíssimo? Eu gostei, tá? E aqui a gente pode ter várias opções de cinto Por causa que isso daqui, ó É bem grande Então dá pra você usar com um cinto bem largão Assim que eu acho que fica muito top E eu ainda, gente, tenho que secar meu cabelo Hoje eu não vou fazer nada nele Na verdade eu acho que eu nem sei se vou passar o secador nele Vou deixar ele secar natural Porque eu sempre deixo ele secar natural Mas às vezes é bom Passar um secadorzinho, né? Ainda mais hoje Tá frio, galera Tá frio Comentem aqui nesse vídeo Como que tá aí na cidade de vocês Se tá muito frio, se tá calor Porque sempre quando eu faço live Lá na rede vizinha No caso, no TikTok Gente, pra quem não sabe Eu faço live lá no TikTok E tem vários vídeos tops lá Então, arroba Manuzinha E também tem o do Robson Que é arroba RobiUnderlineRodrigues Então sigam nós lá nessas redes, tá? Tem uns linkzinhos lá no Insta também, né, gente? Que eu tô postando muito lá Tô regaçando aqui no Instagram Eu vou bagaçar tudo essas redes sociais Vocês vão ver, hein? Vocês vão ver, hein? Vocês vão enjoar de ver a minha cara aqui Enfim, o motivo desse vídeo aqui De hoje, bebê Foi vir mostrar essa belezura aqui Que vocês estão vendo Essa gostosura aqui na frente de vocês Tá vendo? Maravilhosa, né? Essa roupa achei perfeito Agora, o que botar nos pés? Eis a questão Eu tenho o salto perfeito pra usar com essa roupa E eu vou mostrar pra vocês Esse é o salto perfeito Será? Vamos colocar no pé Só pra ver Vou botar com a meia mesmo, tá, gente? É só pra ver se vai ficar legal Porque tá muito frio Então eu coloquei meia no meu pé Ó, mano, eu tô andando de salto Peraí, veremos Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui Vou baixar mais esse trem aqui Meu Deus, cara É baixo trepé Aí, só que claro, sem a meia, né? Foquem sem a meia O que vocês acham? Tentem imaginar esse saltinho aqui sem a meia no meu pé, né? Vai ficar bafônico Perfeito Vai ficar babado, gente Quem concorda, curte E quem não concorda É bom? Tentem imaginar esse saltinho aqui? É bom? Então eu vou deixar o torno poder